Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. É um cantinho assim humilde, como vocês viram, mas é muito gostoso, muito aconchegante. Hoje é o último dia desse nosso ciclo de conferências de 2008, de dezembro de 2008. E o tema que nós escolhemos é, nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Por que eu escolhi esse tema? Em meu trabalho, eu sempre friso muito bem que a parte mais importante é o nosso processo espiritual, é o nosso processo de crescimento interior, é isso que realmente importa na nossa jornada, é o despertar. No entanto, nós não podemos nos esquecer que nós estamos dentro da superfície de um planeta redondo. Esse planeta, ele faz parte de um ecossistema planetário, de um sistema solar, de uma galáxia, ok? Onde milhares de eventos astronômicos estão acontecendo. Nós temos o Sol, o grande astro, que qualquer coisa que afete o Sol, afeta todo o sistema planetário, afeta toda a vida na Terra. Nós temos um planeta, hoje em dia, que se um conflito nuclear acontecer no planeta, todo o planeta é afetado. Nós estamos tendo essa mudança de temperatura no planeta, o ecossistema está muito louco, muito perturbado. Então, nós também não podemos esquecer que fazemos parte desse planeta. E as nossas ações para com o planeta podem afetar a civilização como um todo. Então, hoje, nesse mundo que nós chamamos de globalizado, quebra um banco nos Estados Unidos, você vai pagar o dobro de preço, o dinheiro que você tem no seu banco, lá cai pela metade. Então, nós somos escravos de um sistema interligado de eventos e de coisas. E eu sempre coloquei em meu trabalho que nós devemos ter consciência do momento planetário em que nós estamos vivendo. Não adianta você se isolar nas montanhas, ficar lá solitário, tal, de repente, e fechar as costas para o mundo, fechar as costas para o que está acontecendo lá fora. Eu acho que nós temos um momento de participar, participar profundamente da civilização e sermos úteis à transformação dessa civilização. Porque você pode ser aquele indivíduo que destrói ou aquele indivíduo que constrói. Você pode ser um indivíduo que serve à luz ou um indivíduo que serve às trevas. Certamente, os servidores da luz serão aqueles que estarão constantemente trabalhando para o progresso da humanidade, para o progresso espiritual da humanidade. Ok? Não importa quando, onde, como e em que situação. Ok? Então, hoje, eu escolhi esse tema, o final dos tempos, porque, provavelmente, nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito especial de nossa civilização. O momento pelo qual a nossa civilização, nesse espaço de 6, 7 mil anos, nunca viveu antes. A nossa ciência evoluiu nos últimos 500 anos, nós tivemos um boom de crescimento científico, tecnológico, que transformou a face do planeta. Nós podemos analisar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, rapidamente, a linha de tempo do projeto Terra. Mas, da forma como eu coloco esse projeto Terra. Muitas outras linhas esotéricas não colocam dessa forma. Então, vamos lá. A linha do tempo, nossa, eu vou pegar bem grandona aqui mesmo, para a gente... Né? Este aqui é o momento atual, hoje. Ok? Este ponto aqui é o ano zero da era cristã. Deixa eu até dar mais um espaço aqui, colocar o zero aqui. Este ponto aqui, eu vou colocar um ponto aqui, 5 mil anos antes de Cristo. Aqui, 10 mil anos antes de Cristo. Aqui, 15 mil anos antes de Cristo. E aqui, 20 mil anos. Nessa escala de tempo aqui. Ok? Então, segundo o que eu aprendi com os meus mestres e os meus mentores espirituais, nós tivemos na Terra vários grandes períodos. O planeta sempre foi utilizado apenas como um palco de eventos para experiências planetárias, coordenadas por grandes inteligências oriundas de outras dimensões da realidade. Então, os períodos críticos e cruciais da civilização são esses, certo? Aconteceu uma mais ou menos aqui. E certamente vai acontecer um por aqui. As primeiras almas, as primeiras experiências com corpos biológicos na superfície terrestre, da horda humana, começam a acontecer nessa fase aqui. A implantação, o corpo biológico humano é trazido de fora, ele vem pronto, pelas inteligências superfíciem, ele é implantado no ecossistema nosso aqui, ele não vem evoluído do macaco, ele não tem nada a ver com o macaco. O corpo biológico humano, dessa forma como ele se apresenta, ele existe, ele já existe em milhares e milhares de mundos pela galáxia. Se não falar, milhões. Então, essa matriz genética, ela já existe em outros lugares. É só pegar, trazer ela e implantar de acordo, fazer pequenas modificações com relação ao sol, ao ecossistema planetário e tudo mais. E foi isso que foi feito. Isso aqui é uma roupa. E então, o plano astral começa a trazer as primeiras almas que vão vivendo experiências bem na idade da pedra aqui. Bem na idade da pedra. Ok? Aqui começa o período da civilização. Há 15 mil anos antes de Cristo, começam a ter mudanças estruturais mais interessantes. E mais ou menos, começam a vir as primeiras almas oriundas das estrelas da civilização atlante. Este marco que inicia a civilização atlante. Então, a civilização atlante, ela vem vindo. Quando chega exatamente a uns 800 anos antes desse ponto-chave, essa civilização atlante, ela vai fazer isso aqui. Ela vai dar um boom de crescimento científico e tecnológico. Porque os planos superiores começam a encarnar capelinos de alta estipe, pessoas muito inteligentes que vão fazer revoluções científicas, revolução do conhecimento muito poderosa. E aqui, marca exatamente o final do ciclo atlante. Ocorrem guerras generalizadas e ocorre um grande cataclisma de ordem planetária. A civilização atlante, então, praticamente é extinta. Não ao todo. Sobreviventes, que estavam em base de preservação, locais seguros, uma série de outras coisas que aconteceu lá. Aí, aqui, estava um comando planetário kármico, ou seja, no plano astral. Aí, assume o planeta, nessa nova fase, o comando astar e a era da luz. Então, é instalado na superfície do planeta uma era da luz, não a era das trevas. Então, existe sempre alternância entre era das trevas, era da luz. Era das trevas e era da luz. Então, essas eras, esses projetos, são muito bem elaborados nos altos planos. Eles têm começo, meio e fim. Por quê? Porque as almas que aqui vêm, elas vêm com um projeto. Viver uma quantidade de experiências para a horda e depois a horda parte e vai embora. Ok? A terra é um lugar de passagem só. Por isso que as pessoas têm que morrer. Se não fosse um lugar de passagem, o projeto seria executado de acordo com vocês. Viviam 10 mil anos com o corpo. Ninguém morria. Mas a morte é inerente ao curto espaço de experiências que a gente tem que viver dentro dessa experiência corporal. Porque ninguém é dessa dimensão. Nossa alma, nossa natureza, não é física. Por isso o homem sábio não se apega às coisas daqui. Ele sabe que ele está em trânsito, que a jornada dele é uma jornada mais cósmica. Essa era da luz, os sobreviventes da Atlântida começam a receber novas hordas de espíritos a encarnar O umbral terrestre é todo eliminado. Não tem mais umbral na terra nesta fase aqui. Então veja bem, não vai ter mais encosto, espírito perturbador, sabe? Entendeu? Não tem espírito que vai dar trabalho em centro espírito. Porque o umbral é evacuado. Aí nessa parte, o comando astar começa a trazer almas novas, mais lúcidas, mais luz. E os sobreviventes. Cria-se uma nova mudança no astral. O astral tem a separação do joio e do trigo. Espíritos são transladados, trazem espíritos novos, uma nova fase. Aqui, o contato com o plano invisível e o contato com as estrelas, com certeza, é claro. É aberto, não tem mais o véu. Então essa civilização, o que acontece com ela? Em curto espaço de tempo, de uns dois mil anos mais ou menos, ele já ascensiona, já é direto aqui. Chega um ponto, que é esse ponto crucial, não acontece nenhuma guerra, nenhuma catástrofe, absolutamente nada caótico. Simplesmente, todas as almas desse projeto já estão acordadas, já estão lúcidas, despertas. Vem a pergunta, vou ficar fazendo o que aqui? Então as almas partem, ascensionam, ascensionam. Vocês viram que nós discutimos ontem sobre a ascensão, nas palestras, os mestres ascensionados, o poder do eu sou. Então, esses indivíduos não mais vão encarnar, não precisa de planos físicos da matéria para existir. Eles se libertam, vão viver num mundo astral só. Porque esses indivíduos, quando eles estão muito acordados aqui na Terra, saem fora do corpo a hora que querem, entendeu? É evidente, 24 horas por dia, interagindo com o mundo espiritual, chega uma hora que ele vê qual a necessidade de continuar aqui, carregando esse corpo. Nenhuma. Mas nessa época, você imagina as cidades e a tecnologia que eles não construíram aqui. É nesse lugar aqui que as pirâmides são feitas, viu? As pirâmides do Egito, algumas construções monolíticas da antiguidade, são geradas nesse período por uma civilização avançadíssima. De contato com as inteligências superiores, é um processo avançado mesmo. Ok? Por isso, quanto mais avançado você é, mais naturalista você se torna. Por isso que as construções não eram de raço, ferro, ligas mesmo. Tudo de pedra, natural. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Você chega a essa conclusão. Quanto mais as coisas são na natureza, elas são perfeitas para você existir. Por isso que as construções eram feitas totalmente de pedra. Não tinha materiais de alta sofisticação. Porque a energia deles necessitava. Mas óbvio que dentro das construções havia uma tecnologia incrível. Por exemplo, dentro da pirâmide, havia uma tecnologia, havia uma aparelhagem sofisticada lá dentro. Inimaginável por vocês. É que quando esse ciclo terminou, o planeta vai ser entregue novamente para o comando kármico. Toda essa turma vai embora. Mas veja bem, vai voltar novamente almas densas. Vai ter um umbral da Terra, vai encher de novo. Acontece o que? Superfície do planeta Terra. Aqui está o plano astral Terra e o comando planetário fica exatamente em uma parte superior. Comando planetário da Terra. Então chega hordas de espíritos trazidas de outros lados da galáxia. E até de outras galáxias também. Que vem viver experiências kármicas. Novamente. Vai começar a civilização que vocês conhecem aqui lá na Mesopotâmia. Certo? Onde é o Iraque hoje lá. Bem primitiva, na idade da pedra. Aquela coisa. Sem conhecimento nenhum. Mas para jogar essas almas aqui, esse cenário não pode existir. Ou seja, cidades sofisticadas da superfície terrestre, avançadas. Tem que ser destruído tudo. Então, realmente eles destroem tudo. Só parte dessa tecnologia está guardada hoje em determinados lugares na Terra. Que são chamados mundos intraterrenos, sociedades intraterrenas. Para preservar para uma nova etapa que vai ser útil para nós. E aqui começa a chegar as almas do nosso período. Desse que vocês conhecem da história, porque o período anterior à história ninguém conhece. A ciência não conhece e não vai conhecer nunca pelos caminhos oficiais. Porque a tecnologia superior limpou muito bem o planeta para não deixar vestígios. E começa a terrestre. E começa a era das trevas de novo. Por isso que é chamada a era das trevas. O ser humano nem sabe o que está fazendo aqui. Então, isso é o que vem. Você percebe que ele vem? Vem, vem. Nada muda. Vem, vem. Nada muda. Vem. De vez em quando vem uns avatares enviados. Um Buda, um Krishna, um Rama. Nessa época, Jesus. Para tentar acordar as pessoas. O mais importante é a sua alma. E não a vida planetária. Não a vida material. Mas ninguém liga para Jesus. Ninguém liga para Buda. E a vida continua. Aí que está. E eu comando. Sempre encarnando as almas, desencarnando. Encarnando, desencarnando. Controlando todo esse processo. Mas as almas vão amadurecendo. Elas vão atingindo um grau de amadurecimento. E o plano astral vai dando abertura. Então, quando chega mais ou menos aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos 500 anos. Atrás. Começa a terminar a idade média. A idade das trevas do mundo. E aí vem. Novamente acontece o que? Um boom de conhecimento. Tecnológico, científico. Mas não espiritual. Basta você pensar. Toda a humanidade, durante todo esse tempo da era das trevas. Elas viveram em alto conflitos. É imperadores, invasão, conquistadores, imperadores. É Roma invadindo tudo. O Alexandre o Grande invadindo tudo. E guerras, e guerras, e guerras, e guerras, e guerras. Até chegar. As guerras da idade média. Revoluções, invasões. É mortandade, carnificina ao extremo. Todas essas guerras nunca ameaçaram o planeta. O ecossistema. Não era um grande arco e flecha, espada. Só adubava o terreno. Só adubava o terreno com o que restava. O pó do pó, o pó do pó. Então você só vai adubar o terreno. Mas no último cem anos, mais ou menos aqui. A coisa começou a mudar de figura. O avanço tecnológico. Se você analisar, em 1916, a Primeira Guerra Mundial. Como os homens lutavam na Primeira Guerra Mundial. Levando cavalaria. Levando uma tanque de guerra puxada a cavalo. Canhão puxada a cavalo. E você termina a Segunda Guerra Mundial. Exatamente explodindo um artefato nuclear. A bomba. Uma bomba capaz de realmente ser a arma do juízo final. A arma do apocalipse. Uma arma que quando detonada, não é mais aquele de arco e flecha. Uma arma que uma única bomba, destrói milhões de pessoas. Em questão de segundos. Então, algo mudou realmente na face da Terra. Pela primeira vez na história, a humanidade pode ser extinta. Por nós mesmos. Pela ação de nossas próprias guerras. Veja. Durante todo o processo, o homem esteve em guerra, conflito, guerra, conflito, guerra, conflito. Por que que agora nada mudou em termos humanos? Em termos espirituais? Por que que vocês acham que o homem vai fazer a paz? Vocês estão vendo, né? Oriente Médio, Afeganistão, Iraque. O conflito é geral. Os negros se matam o dia todo. É bom o dia todo. E se tivesse uma arma nuclear, eles já tinham jogado nos Estados Unidos há muito tempo. Este é um cenário real. Não é esotérico. Não é nada. É um cenário real. Nós temos uma capacidade nuclear. O mundo, para destruir o planeta, mais de 100 vezes. Este é o potencial nuclear armado no planeta hoje. Quando perguntado a Jesus Cristo, lá nas profecias antigas do próprio Jesus, sobre a sua próxima vinda. Quando seria, os discípulos perguntavam, mestre, sobre a sua próxima vinda. Sobre o final dos tempos. Então, Jesus, sutilmente, coloca a profecia da figueira, né? A famosa profecia da figueira. E ele fala assim, preste atenção na figueira. Todos vocês sabem que, quando ela começa a soltar os primeiros ramos verdes, você sabe que o verão se aproxima. Assim também, quando estiver próximo o meu retorno, ocorrerão muitos sinais e você saberá que é o momento. Isso é Mateus, né? Quando você começa a procurar mais trechos, então o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma série de profetas, de grandes profetas, que vão estar vinculando essa questão do final dos tempos. Ou seja, um final de projeto, um final de ciclo planetário. Da nosso ponto de vista, um final de ciclo planetário. Nós temos todos os profetas bíblicos, o próprio Jesus, você tem o famoso Apocalipse da Bíblia, de João Evangelista, colocando o famoso Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Muito conhecido por vocês, profetizando exatamente uma transição violenta no planeta. E após esse período, você vê que todas as profecias, todas, elas nos dizem, haverá um momento de grande tribulação planetária, porém não é o fim do mundo. Após, iniciará o período da luz. A era da luz. Todo mundo fala isso. Os tibetanos falam isso. Os indianos falam isso. As profecias para a nova era existem em todos os povos e todas as culturas em nosso planeta. Então, os profetas bíblicos são unânimes em afirmar que a Terra vai transitar, ela vai passar por um período de grande transformação e mudança radical na postura da humanidade sobre a Terra. Mas veja bem, que quando aconteceu isso aqui em Atlântida, as mudanças ocorrem não simplesmente porque o homem muda. Porque é muito difícil nós aqui mudarmos as coisas. Muda porque o comando muda. Porque os espíritos que vão encarnar vão ser diferentes. Aí a ordem planetária muda para valer. Porque veja bem, olha o nosso planeta como ele está hoje. Quem é que tem potencial e força para radicalmente mudar a direção de nosso planeta hoje? Não, hoje o mundo é dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não faz nada. Tecnicamente você não faz nada. E outra, para você educar uma pessoa, promover uma transformação espiritual, não é fácil. Você vê, se dá uma olhada no nosso público, a maior parte de vocês, como o meu amigo estava, falou, Lécio, é interessante como só as pessoas mais maduras procuram esse tipo de trabalho. Jovens, são poucos. É óbvio que são poucos. Jovens não estão nessa energia. As pessoas que são mais maduras, são pessoas que já estão andando buscando, estão lutando há muito tempo com a vida. São pessoas mais experientes, são pessoas que já viveram a sua sexualidade, já viveram o casamento, já viveram todas essas fantasias que a gente sabe que não leva a nada. Então, acorda, então, eu preciso ir além. Eu preciso ir buscar algo mais além. Vocês são pessoas que já passaram pelo Espiritismo, já ficaram tempo em tal religião, em tal cultura, em tal... O jovem não, o jovem nem sabe o que ele quer da vida. Vai entender o discurso do Lécio? Nunca. O meu discurso é para uma classe já mais madura, uma classe mais vivida, mais experiente do processo. Aí as pessoas vão acordando para aquilo que nós estamos falando. Ótimo, se o jovem tivesse potencial para abrir a sua consciência e ir para essa estrada já cedo, puta maravilha. Ele tinha uma jornada muito mais pura, muito mais feliz, muito mais alegre. Não ia cair nas armadilhas da escravidão do planeta, né? Da escravidão do dinheiro, da escravidão do emprego, da escravidão da materialidade do mundo, da bestialidade do mundo, das drogas, né? Dessas coisas aí muito aterradoras que existem aí. Tudo bem. Então, é preciso um amadurecimento mesmo da civilização, do próprio ser. Então você vê que é difícil mudar o planeta apenas com um discurso, né? Apenas com uma educação. Então, eu não vejo como mudar o planeta hoje. Ele está num curso, eu vejo o planeta num curso assim, ó. Num curso de autodestruição. Ele está indo para uma autodestruição. Ele está se cavando a terceira guerra mundial, aos poucos. No Oriente Médio, aqueles conflitos. Olha que o Irã conseguir suas bombas atômicas, um arsenal. O mundo está plantando o conflito, né? Está naquele momento. E, ao mesmo tempo, estão acontecendo os outros fenômenos cósmicos, tal, que a gente não sabe. Muito bem. Os profetas bíblicos, aí vem Nostradamus, grande profeta, né? Também do Apocalipse. Numa outra linguagem, uma linguagem mais astrológica. Agora, recentemente, descobriram um outro livro de Nostradamus. Há mais ou menos cinco anos, eles descobriram um livro novo de Nostradamus. Que é um livro que só tem ilustração. Só desenhos. E é atribuído a Nostradamus. E são desenhos proféticos. Os negros estão estudando de ponta cabeça, virando tudo ele. Ele não foi publicado ainda. Só está na mão dos especialistas, cientistas, que estão decifrando isso aí em todos os meios. Já tem documentário na Discovery sobre ele e tal. Ele é muito interessante. Mas é a mesma linha de profecias. Muito bem. Todo mundo já leu Nostradamus. Todos vocês conhecem as grandes profecias do Nostradamus. Nós já vamos tentar discutir exatamente isso. Edgar Cayce, nos Estados Unidos, foi um grande profeta que também profetizou esse final dos tempos conturbados. Um período de muita conturbação para o planeta que iríamos vivenciar e que teríamos que estar preparados por esses momentos. Vocês podem ler Edgar Cayce. Edgar Cayce era um indivíduo que quando, em transe, canalizava entidades, escrevia, respondia perguntas. E ele tem centenas de livros publicados nesse tipo de experiência mediúnica. Nós temos as profecias maias, as grandes profecias maias. que também, e a profecia maia é muito interessante, porque é a única profecia que dá uma data, né? Uma data assustadora. 22 de 12 de 2012. Ou sendo uma data que estaria marcando o final desse ciclo. Algo muito, segundo as profecias maias, algo muito importante acontecerá por volta deste período. Que marcará definitivamente a civilização da Terra. Algo profetizado por um povo que nunca teve contato com a cultura ocidental. A civilização maia, ela nasceu, atingiu seu auge, seu apogeu e desapareceu sem nunca entrar em contato com nenhum ocidental. Então não teve nenhuma influência cultural da Europa, né? De outros povos. Tem sua escrita própria, sua matemática própria, né? Sua astronomia própria, sua cultura própria e também sua profecia própria. Agora a gente pergunta, por que que essa profecia, ela converge exatamente para o mesmo ponto das outras profecias? Que nunca tiveram contato. Só tem uma explicação. Tiveram os mesmos mentores. Tiveram os mesmos mestres que passaram as informações. Porque veja bem, em todo o longo da história, é óbvio que aqui tinha paranormais, sensitivos, médiums, que entravam em contato com seus guias, com o plano astral, com o plano superior. É óbvio que esses profetas perguntaram sobre o que é a vida. E sabe o que eles perguntavam muito para os mestres? Isso aí é óbvio. Eles perguntavam assim, mestre, até quando vai durar o sofrimento da humanidade? Até quando a humanidade vai ficar nesse estágio de trevas? Aí os caras falavam, não, só vai chegar até mais ou menos por aqui. É o ciclo. Depois vai haver uma mudança, vai haver uma abertura cósmica. Então, todos os grandes profetas do passado, profetas no sentido de médiums, sensitivos e paranormais, com os profetas, eles entravam em contato com os anjos, com os espíritos, com Deus. Vai lá na cabeça deles, era Deus, vai saber. Seres muito primitivos que não tinham muita noção de nada. Então, qualquer coisa que vinha do alto, aparecia para eles, era Deus, era o divino, não sei o quê. Que conversavam, dialogavam. Os povos maias, como eram um povo muito isolado, os seres extraterrestres desciam com suas naves, saíam como pessoas como nós, andavam no meio deles, passavam semanas com eles, tomavam café, almoçavam, jantavam, trocavam ideias, depois pegavam uma nave e ia embora. Sim, não tem essa barreira que a nossa cultura tem com o ET hoje. Hoje eles não querem saber de entrar em contato conosco. Certo? Mas naquela época, naquele povo em especial, os ETs andavam e circulavam livremente, como se fossem estrangeiros. Simplesmente como se fossem estrangeiros visitantes do céu, das estrelas. E ninguém ligava, você está pensando que o povo ligava muito para eles? É como se fossem andar na rua e encontrar um japonês hoje, encontrar um americano. Não é muito comum. Não eram aqueles ETs estranhos, horríveis, feios, diferentes do que vocês acham. Mas eram humanos, bonitos, normal, desciam, conversavam, andavam. Livremente. Da mesma forma que quando eles querem essa raça de ET, eles andam no meio de nós aqui. Ninguém sabe o que é ET. Ele tem uma aparência muito parecida conosco. Ele anda no meio da rua aí, vai em qualquer lugar. Pois volta, sai, transforma e vai embora. Ninguém sabe. Então, essas inteligências tinham um conhecimento muito fantástico, de uma forma superior de toda a experiência humana na Terra. Então, todos esses profetas, agora tem o famoso Código da Bíblia, outro livro profético, mais moderno, descoberto pelos cientistas israelenses. Na verdade, se você pega todas as profecias, todos os grandes profetas, todos eles falam exatamente a mesma coisa. No entanto, nenhum desses profetas deram a data como os maias deram. Se você vai me perguntar, você tem certeza que 2012 é a data do apocalipse, do fim do mundo? Eu diria uma coisa para vocês, o seguinte. Não acreditem em datas. Essas datas podem estar distorcidas. A não ser que um evento só pode seguir datas precisas. Só um evento astronômico pode ter datas precisas, que são eventos cíclicos reais. E muitos desses profetas, como Nostradamus, Erigarquês, os maias, o Código, todos eles falam de uma coisa muito interessante. Eles falam do astro X. Eles falam que o nosso sistema solar, há muitos milhares de anos atrás, ele foi invadido, prestem atenção, ele foi invadido por um astro intruso. O que é isso em astronomia? É possível isso? Nossa, é perfeitamente possível. O que seria isso? Então vamos tentar entender. Na verdade, nós vivemos, as pessoas se esquecem, todos se esquecem, todos que andam na superfície da Terra se esquecem, que ele está numa bola, uma bola gigantesca, e essa bola está em órbita em torno do Sol, numa velocidade incrível. Você sabe qual que é a velocidade da Terra em torno do Sol? É coisa, é coisa de 15, 20, 30, quilômetros por segundo. Vocês imaginam, quantos quilômetros por hora é isso? Olha, pega 15 quilômetros por hora, quilômetros por segundo, e multiplica isso aqui por 3.600. Vocês vão saber quantos quilômetros por hora vai dar. Perfeito? Agora imagine o que bateu em você a essa velocidade. Por isso que um asteroide, de pequenas proporções, cai na Terra com essa velocidade, ele faz um estrago tremendo. Porque é muita energia envolvida. A velocidade é muito alta. Muito bem. Na verdade, o nosso sistema solar, ele funciona assim, olha. Temos o Sol no centro, e todos os chamados nove planetas, eles circulam numa órbita, numa órbita que nós chamamos de plano da eclíptica solar. basicamente, todos os astros circulam no mesmo plano. A diferença de um ou outro é por poucos graus. Mas a tendência é estar alinhados. Por quê? Porque isso em física se chama o sistema de mínima energia. De mínima energia. Por quê? Se você tiver um astro que circule assim, isso não é possível. Isso não é possível. Por quê? Porque quando ele está aqui, esse aqui, eles vão começar a se atrair. E a tendência é ele fechar a órbita. Entendeu? Então, com o passar dos milhares e milhões de anos, o sistema se estabiliza no sistema de mínima energia, que é um plano. Agora, isso é normal. Aí o planeta se estabiliza. No passado da Terra, todo mundo sabe que na formação do sistema solar, era muito impacto, impacto na Lua, impacto de asteroide na Terra, até cabaça as pedras todas, caíram, chamou, tudo aí estabiliza. Aí dá para começar a ter forma de vida. Porque não adianta você pegar um sistema solar jovem e querer implantar uma civilização, implantar um ecossistema. Não vai adiantar nada. Cada impacto de uma teórica que dá, detona tudo, destrói tudo. Então, os engenheiros siderais também não é burro. Eles sabem disso. Esses comandos planetários aqui, que comandam as implantações, eles vão escolher sistemas solares e planetas muito, muito estáveis. Pelo menos estáveis, por alguns bons mil anos. Para que dê para fornecer. Pelo menos nesses períodos aqui, não pode acontecer caos nenhum. Senão vai atrapalhar o projeto. Então, eles calculam muito bem aonde, quando, que planeta, que estrela. Uma estrela muito estável. Para vocês terem uma ideia, é raro ter estrelas estabilizáveis. De cada 10 estrelas que você vê no céu, não, de cada 100 estrelas, uma é razoavelmente estável. O resto não serve para ter sol, para ter planeta em volta e fora de vida. Dá problema. É só você imaginar o seguinte, imagine a nossa estrela instável. Imagine o sol, que num mês ele brilha assim. No mês que vem, ele diminui 70% da sua luz para a Terra. Ele encolhe. A temperatura vai ser em grava de zero aqui, né? E, de repente, ele inventa de brilhar de novo e brilha 100 vezes mais do que ele está brilhando hoje. Temperatura vai para 200 graus centígrados aqui. Não há Cristo que aguente. A gente fala, não há Tatu que aguente. Então, a estrela tem que ser muito estável durante milhares de anos, sem variações. para que você possa implantar um ecossistema realmente estabilizado na superfície do planeta. Muito bem. Mas o que seria um astro intruso? Um astro intruso seria um corpo celeste que estava perdido para o espaço vagando. E tem muitos, porque as estrelas elas nascem, crescem e morrem. O dia que o nosso sol morrer ou explodir, todo esse treco aqui vai embora para o espaço. Os planetas vão ficar vagando sem uma estrela mãe, vão ficar perdidos por aí. E tem muitos objetos celestes no espaço que a gente chama corpos sem estar presos a sistemas solares, que ficam vagando até encontrar uma estrela e entrar em órbita. Ok? Então, contam algumas más línguas, alguns sensitivos, alguns paranormais. a ciência ainda não se prestou a divulgar esse tipo de fenômeno. Dizem as más línguas que há muito tempo atrás, há milhares de anos lá atrás, o nosso sistema solar foi invadido por um corpo celeste basicamente do tamanho de Júpiter. Gigantesco! Uma massa até maior do que Júpiter. Porque Júpiter era volumoso. Tem uma massa muito grande. Mas esse astro seria um astro, assim, do tamanho de Júpiter, mas muito, muito massivo. Uma estrela que não deu certo. Ou uma nã marrom. Alguma coisa do gênero que, enfim, astrofísica a gente chama. Mas imagine um corpo que fosse capturado assim. Ele entra numa órbita assim agora. Completamente diferente dos outros astros. Num ângulo de quase 90 graus em relação à eclíptica. E esse astro, para dar uma volta completa ao redor da estrela, demora em torno de até 12 mil anos. E todas as vezes que esse astro, e como a órbita dele é extremamente elíptica, elíptica significa o seguinte, é assim, o Sol fica aqui. Quando ele vai embora, ele se afasta do Sol, ele vai muito longe, muito, muito, muito longe. E quando ele vai voltar, para ele completar a Sol e passar aqui de novo, 12 mil anos. Então, isso explicaria as catástrofes cíclicas de Atlântida e a catástrofes que poderiam estar acontecendo aqui. Esse astro seria o causador de perturbações astronômicas, perturbações gravitacionais, que poderiam fazer com que o eixo da Terra oscilasse, mudasse até de inclinação, tivesse problemas. Dessa forma, os maias poderiam prever uma data exata. Da mesma forma que o cientista preveu o eclipse. O eclipse acontece de tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo. E um astro que viria por baixo. Ou seja, ele só seria visível, vamos supor que isso aqui fosse o planeta Terra, ele só seria visível se você tivesse um observatório na Antártida. Coisa que Antártida é inabitada, você sabe, ninguém vive lá, o clima lá é um inferno. Astronomicamente não dá para você montar nada lá, não funciona. Você vê que qualquer observatório astronômico tem que montar num deserto, com umidade baixíssima, com umidade quase zero. Para você não ter nuvens, nada, para você ter um céu bonito para observar. Você sabia que no hemisfério sul nós só temos três grandes observatórios realmente bons? Um fica na Austrália, outro na África do Sul e outro agora aqui no Chile. Então tem três. Enquanto que no hemisfério norte tem mais de 500. Mas tem que ter bem para o sul para poder olhar quem vem. E existe um problema de detecção de ácidos desse tipo, porque existe uma técnica para detectar planetas, a técnica é essa. Eu tiro uma foto do céu, agora, hoje, vai aparecer um monte de pontos, de estrelas. Às vezes, aquele pontinho, merda, que nem dá para ver no ponto. Então, isso é matematicamente, o computador calcula esse ponto. Aí, amanhã, eu tiro essa mesma foto do mesmo lugar ou daqui a uma semana. Aí, o que eu faço? Eu faço o computador colocar as duas fotos, uma em cima da outra, perfeitíssimamente assentada. Aí, eu fico alternando a foto. Quando eu fico alternando a foto, vocês vão ver que vai ter uma ardita pontinha que fica piscando, ele fica pulando assim. Por quê? Um único ponto que fica pulando de posição. Aquele ponto é um bicho. É um planeta. É um astro que está passando. Ele está mudando de posição. As estrelas de fundo não mudam de posição. Mas isso, quando ele está passando, quando o meu ângulo de visão dele, ele está andando nesse sentido. É fácil detectar. Mas é completamente difícil detectar quando ele vem vindo para você. Porque quando ele vem vindo para você, ele não dá para detectar esse efeito aqui. Ele simplesmente vai parecer um pontinho, sempre igual, como se fosse uma estrela de fundo. Não dá para detectar. E é engraçado que o próprio Nostradamus, o próprio Jesus Cristo, eles dizem o seguinte, ninguém vai detectar este objeto. Ninguém. Só vai ser visível a todo mundo, mas na última hora quando ele vai causar o caos. Nem a ciência vai descobrir. Ele vai descobrir quando ele passa por trás do sol, a hora que ele sai, a hora que ele está nesse ponto aqui, aí a Terra começa a observar ele. Mas aí já não dá mais tempo de fazer nada. É questão de três meses só. Para ele fazer esse contorno aqui. Para ele sair de trás do sol, fazer esse contorno e ir embora. Nessa passagem, ele pode causar o apocalipse planetário. ele não vai bater com a Terra, nada. Ele vai passar muito mais longe do que a Lua. Certo? Muito longe. Mas só a perturbação gravitacional, isso é o que dizem os defensores de arcoólogos, os defensores do astro-x. Quem quiser mais profundidade nessa pesquisa, eu tenho uma palestra específica só sobre o hercólogos, só sobre o astro-x. Com dados, pesquisa, órbita e tudo mais. Muito bem. A ideia é discutir exatamente os sinais. Você quer ver? Os mestres diziam o seguinte, as profecias dizem haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso é uma profecia de Mateus, do Evangelho de Mateus. E os homens ficarão aterrorizados em perplexidade pelo movimento dos mares e das ondas. Isso é uma profecia que está lá no Evangelho de Mateus. Porque com uma perturbação gravitacional, o mar fica muito, terremotos, maremotos, tsunamis, o mar fica muito instável, o clima planetário fica muito instável. Então, eles começam a falar de sinais. Esses sinais que poderiam estar falando sobre o fim dos tempos. Eu vou dizer, vou fazer uma lista de sinais aqui, vocês vão ver se vocês concordam comigo. Ó, primeiro sinal marcante, a bomba atômica. é um tremendo sinal do final dos tempos. Dois, o advento da era das comunicações em massa. as comunicações em massa, como rádio, mais tarde, TV, agora, internet, computadores, e o que nós chamamos de globalização, é algo que nunca existiu antes no planeta. Isso é um sinal do final dos tempos. Uma transformação muito rápida está acontecendo na civilização. hoje, se cair o negócio no Japão, você está vendo, na televisão é agora, ao vivo. Imagine há 100 anos atrás, até chegar a notícia aqui, demorava um mês, um ano. Agora, tudo é, como se diz a palavra, online. Tudo é online. Eu entro no computador, falo com o japonês lá online e vejo a cara dele aqui. É o videofone. Hoje a coisa está tão legal que é que nem Enterprise. Eu pego o negócio e creio que ligando para a Enterprise. Agora o celular, aí liga. Liga para o Japão e agora aparece a imagem do cara. Não tem o 3G, celular 3G que você olha e é videochamada. Não pode atender celular de cueca. Ou peladão. Tem que tomar cuidado para o bicho agora. E também nem pode atender celular no motel mais. Vendeu? Tem que se esconder. Você está bem. Eu estou aqui no shopping. Mostra o que eu quero ver. Agora tem que mostrar para o cara. Mulher não vai acreditar, não. Você está no shopping. Então, nós estamos vivendo os sinais. tem uma profecia de um russo, de um padre russo, de um padre russo, esquecida lá, os negros pegaram essas profecias, num livrinho lá, do ano 1400, lá vai pancada. o cara falou assim, perguntado sobre o final dos tempos, quando as pessoas estiverem quadros afixados nas paredes e ver o mundo através desses quadros afixados na parede, esse é o sinal do fim dos tempos. Está falando de quê? Nas nossas TVs de plasma, é dizer que parece um quadro pendurado na parede, e ali a gente vê o mundo. Eu vou contar uma história minha, eu era criança, nem tinha televisão na minha casa. Para comprar a primeira televisão em preto e branco foi o diabo. E quando botou a televisão em casa, vem para pegar os canais, que vinha direto de São Paulo, que não entendeu, é antena de 30 metros e vira para quem, e é só chuvisco, era merda de TV, né? preto e branco, aquele tubo meio redondo ainda, né? Caso de TV. E vocês acreditam que eu tinha 10 anos de idade, 12 anos, eu sonhava, claramente, eu entrava numa sala, eu via uma televisão na parede inteira, assim, cores bonitas, e eu falava, mãe, que casa, né? Aí eu saía lá fora, o mundo num caos, então eu coloquei na minha cabeça que quando eu tivesse uma televisão dessa que seria grande, colocada na parede, seria o sinal do final dos tempos. E esse ano eu comprei minha televisão de plasma. E está lá na parede da minha sala. outra coisa interessante, eu nunca entendia nada disso, eu tinha 13, 14 anos, eu sonhava constantemente com o mundo onde eu estava vivendo, tudo em caos, o céu todo escurecido, todo mundo com medo, todo mundo fugindo pelas estradas, e eu olhava para o céu, eu via duas luas, eu coçava a cabeça, mas que tem a ver duas luas? e caos e duas luas. Eu nunca entendia. Aí, eu fui crescendo com 16, 17, 18 anos e os sonhos repetiam-se, mas não todo dia, esporadicamente. Aí eu falava para mim, eu vou pegar as coordenadas das estrelas do céu, eu vou saber a data, eu vou marcar, eu vou calcular a data desse treco aí, só olhando para o céu e vendo as coordenadas astronômicas dos eventos. Aí eu consegui fuçar num dia, eu tive esse sonho muito claro, eu captei as coordenadas astronômicas. Onde estava aquelas duas luas? Uma próxima da outra? E eu peguei exatamente a posição delas, a constelação do Órion estava aqui, onde está as três Marias, e as duas luas apareciam aqui assim ao lado, bem brilhante. Esse evento só pode acontecer visível no céu noturno entre novembro e março. Essa constelação só é visível no céu, a Órion, entre novembro e março. Ou seja, está bem dentro da data fornecida pelos maias. Se é coincidência, não sei. Nós estamos falando de sinais, não estamos? Muito bem. O Laércio não é um médium sensitivo, não fala com alguns amiguinhos aí, com seres e tal. Tudo bem. você acha que eu não ia perguntar, nem encher o saco do cara? Em 1990, o Ivo se lembra muito bem, diz que ele participou dessa época no nosso espaço, a gente construiu aquele espaço em São Paulo, com as nossas próprias mãos. e uma época eu fiz a pergunta para esses mestres sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos. E eu lembro que um ser que nos contatava, ele disse assim para mim, eu não posso dizer claramente as coisas para o mundo, porque contrariam as regras do comando. Ele falou claramente isso. mas eu vou deixar um alerta para você. Ele falou assim, eu vou deixar um alerta para você. Ele simplesmente me mostrou, quando se projetasse assim na parede, ele projetou o mapa-mundo para mim. Aí ele simplesmente começou a piscar uma luz em cima da Indonésia. E aí saiu o negócio desse ponto. Se fosse assim, ele falou assim, olha, aqui vai ocorrer um evento, vai ocorrer um grande terremoto aqui e vai causar uma grande onda que vai afetar todas essas regiões. Ele falou assim, esse é o sinal que eu vou te dar. Fique atento. Isso foi em 1991 que ele falou isso para mim. Aí em 1992, eu faço essa palestra aqui, essa palestra chamada Revelações. Essa palestra foi feita e foi gravada exatamente nessa casa, na sala, lá que tinha umas 15 pessoas só assistindo. Nós gravamos em VHS. Essa mesma palestra eu fui ministrá-la no Clube Pinheiros em 1992 no Clube Pinheiros e tinha lá umas 400 pessoas assistindo essa palestra. Fui para Santos, o pessoal de Santos conhece muito bem, está ali o nosso amigo de Santos. Essa palestra foi feita no Sindicato dos Trabalhadores lá das Indústrias e qualquer mais um lugar que tinha umas 500 pessoas no auditório. Você lembra, não lembra? aí, olha, aqui tem o mapa que o Laércio fez para dar essa palestra. Depois vocês podem conferir. E aqui em cima está o mapa oficial de onde ocorreu a grande tsunami na Ásia em 2004. Sendo o maior terremoto já registrado na face da Terra, gerando uma tsunami que praticamente matou e devastou mais de um milhão de pessoas. Oficialmente são 350 mil pessoas mortas, mas as ONGs estão afirmando que foram mais de um milhão de pessoas mortas. vocês não queriam saber quando esse tsunami aconteceu? Quantas pessoas não correram atrás de mim desesperadas? No dia 5 de janeiro eu precisei fazer uma palestra aqui, um encontro, veio ônibus de Santos, ônibus de São Carlos, isso aqui não tinha lugar para pôr gente, todo mundo com medo, o fim do mundo, Laércio, e agora? E agora? Sua profecia aconteceu, e agora? o que você tem para dizer? Eu falo, meu filho, agora é tudo ou nada. Então eu considero que esse grande tsunami da Ásia é um sinal da fragilidade geológica de nosso planeta. O nosso planeta tem certos pontos geológicos extremamente frágeis que qualquer mudança nas configurações astronômicas ou de forças interiores do núcleo do nosso planeta pode causar catástrofes inimagináveis. Uma das previsões de Edgar Cayce, do grande profeta Edgar Cayce, que eu gostaria que nunca acontecesse, ele faz uma previsão de que Atlântida voltaria à superfície. Haveria uma mudança profunda na estrutura dos continentes. Atlântida, aquilo que afundou em Atlântida reverteria-se o processo e os continentes submersos emergirão novamente devido à inversão das placas tectônicas. E isso seria um terremoto, terremoto em escalas inimagináveis em nosso planeta e tsunamis e invasão de águas inimagináveis em nosso planeta. então se esses eventos acontecerem serão extremamente catastróficos que eu rezo para que não ocorra. Eu não sou um cara que sou fã de apocalipse não, tá? A gente pode estar conversando, discutindo essas coisas mas não são coisas muito boas de você desejar que aconteça o mundo. É coisas terríveis. Vai falar isso para inclusive tem uma história muito interessante que eu acho muito interessante do tsunami da Ásia. Existia uma ilha ela tinha mais ou menos uns 10 mil habitantes. Olha, tinha uma ilha com 10 mil habitantes eles eram de uma única etnia eles falavam a mesma língua diferente de todos os povos lá. Então ele era uma cultura um povo tá? Com cidades vilarejos tudo umas 10 mil pessoas. Quando ocorreu o tsunami da Ásia a ilha inteirinha foi destruída e vocês acreditam que só teve um único sobrevivente que ele ficou boiando num tonco durante uma semana e foi resgatado depois e quando trouxeram ele de volta o mundo dele tinha sido totalmente destruído. não tinha mais ninguém falando a língua dele não tinha mais ninguém pra ele conviver e trocar as suas ideias tudo que ele conhecia seus familiares amigos parentes casas a ilha inteira devastada eu comecei a sacar muito bem pra esse cara o apocalipse já aconteceu antecipado é duro só você falar sua língua então são sinais que eu começo a reinterpretar de uma forma poxa a gente tá vendo a coisa na nossa cara mas parece que não tem nada a ver conosco eu viro as costas e continuo minha vida escrevi um outro sinal que eu acho muito importante um sinal interessante e esse é um dos mais fortes é a aparição dos ufos a pergunta clara de onde vem os ufos os discos voadores os ets que começaram a fazer uma incursão em nosso planeta em grande escala a partir de 1947 essa foi a data chave a partir dessa data chave eles chegaram com tudo abduzindo pessoas invadindo bases militares mostrando aqui mostrando ali como se fosse para a humanidade levantar a cabeça e falar vocês não estão sós logo após a segunda guerra mundial logo após o evento na era nuclear ou seja que inaugurou um novo ciclo para a humanidade a segunda guerra mundial o final dela com as duas bombas atômicas marcou uma nova era para a humanidade dali para frente o mundo correria o grande risco de ser extinto pela ação do próprio homem muito bem quem são os pilotos desses ufos são alienígenas que nada sabem sobre o nosso mundo sobre o nosso planeta são seres que estão chegando aqui para invadir a terra roubar criancinha para comer no almoço são etes pedófilos são etes do mal bicho quem é que precisa de mais né gente para encher o nosso saco né aqui nós já estamos numa miséria desgraçada numa treva desgraçada precisa vir má et do espaço para botar a gente na merda mais ainda não não precisa então existe uma má interpretação profunda dos etes por isso que eu não me dou muito bem com o fólogo casuística e o fólogo dito científico casuístico não se dá bem comigo também porque eu não compartilho a minha visão de et com eles alienígenas distos etes os baixinhos greys do mal invadem a terra abdus não quer saber do ser humano não tem essa visão e os etes também não vêm de outros planetas não vêm de outros planetas todas essas naves que vocês veem que abdus pessoas aparecem de onde será que eles vêm quem são eles porque que eles são os grandes o grande sinal do final dos tempos a humanidade está à beira de um grande contato que vai fazer a diferença profunda na humanidade imagine se alguém descobrir vida em Marte aquela vida microbiana já faz um puta festa carnaval já muda os paradigmas imagina o dia que desceu um cara e falou o que vocês querem tem um filme muito legal da década de 50 um filme preto e branco chamado o dia em que a terra parou do diretor Robert Wise grande diretor de Hollywood vem uma nave sobrevoando o mundo sobrevoa o mundo inteiro guerra fria em pena guerra fria década de 50 rússia estados unidos aquela corrida e aquela nave passa pelo mundo inteiro aquela correria todo mundo vendo a nave detectando pelo radar a nave e a nave tem uma velocidade incrível de repente essa nave vem e pousa numa praça em Washington imagina correria exército cerca tudo arma para tudo quanto é lado certo vocês podem assistir esse filme tem o clássico em preto e branco o dia em que a terra parou aí vocês vão saber por que eu chamo o dia em que a terra parou o filme porque o ET vai mostrar o poder dele aí desce o ET da nave lá eu vim aqui para dar um alerta para vocês para a humanidade ele vem conversar aí acontece todo um rolo no filme e ele só consegue dar mensagem no final na hora que ele vai embora na hora que ele parte do planeta ele volta na porta da nave ele dá um discurso esse discurso é um dos mais fantásticos que existe ele vai dar um alerta para a humanidade e o filme termina com a nave dele indo embora esse filme foi a história dele é muito bonita ele é feito de uma forma muito bonita década de 50 mas agora Hollywood refilmou isso com todos os efeitos especiais da nossa terceira milênia com a tecnologia de Jorge Lucas aquela capoeira o ET que desce dentro da nave é o Kenny Reeves o ator do Matrix a postura do filme é completamente ultra inclusive está tendo um concurso na Discovery né e dizendo assim o que que você perguntaria se você se defrontasse com o ET o que que se perguntaria para ele é até um concurso a melhor frase a melhor pergunta vai ganhar um prêmio tal ou seja porque ele é um cara que vai vir no planeta para entrar em contato ele vem sozinho mas com poder mas com poder né com poder e não nós não imaginamos quem são os ETs que poder que carregam com ele então vou falar para vocês a minha concepção quem já assistiu todas as minhas conferências sobre ETs sabe que a minha concepção de ETs é essa você se lembra lá que nós começamos com nosso modelo aqui aqui está o comando planetário né aqueles que implantou todo o corpo biológico do homem na terra acompanha a humanidade em todos esses ciclos responsável por transladar almas trazer almas cuida de todas as cidades astrais aqui ó todas as dimensões esse comando é um comando extraterrestre nunca encarnou na terra com alta tecnologia ele convoca várias raças do universo inteiro operacional nessa dimensão de ETs para trabalhar no projeto terra os sinais mais contundentes é quando estas inteligências elas resolvem presta atenção se mostrar para a humanidade de superfície então eles pegam a sua alta tecnologia e começam a densar e adensam aqui no nosso espaço os ETs e qualquer manifestação ufológica são manifestações oriundos do comando planetário terra os ETs não são alienígenas que estão aqui invadindo a terra eles são seres que conhecem e são os responsáveis pela nossa existência e por isso eles estão aparecendo em massa na terra preparando a humanidade para um momento especial para a transição de um ciclo das trevas para o ciclo da luz da mesma forma que aconteceu em Atlântida por isso que eles não descem praça pública e intervêm dando a cura do câncer a cura de tudo a tecnologia transferência de tecnologia para a terra eles não fazem isso porque eles exatamente cumprem o programa do projeto terra por isso que até hoje os ETs não apareceram em massa porque eles seguem as leis do karma que cada um de nós está vivendo e vivenciando a humanidade colhe aquilo que planta se você é uma civilização que planta somente destruição o que você pode esperar eu disse a vocês que ninguém faz nada nesse mundo hoje em dia de uma forma vamos dizer assim objetiva sem o dinheiro você vê eu estou lutando há anos para juntar uma pequena grana porque eu nunca tive dinheiro na minha vida sempre fui zen esotérico agora há muitos anos eu estou juntando dinheirinho dinheirinho para juntar para a gente comprar uma terra e montar uma escola lá no sul de minas o nosso ashram nosso cantinho zen é difícil é uma labuta é nós já discutimos com vocês e dissermos você vai ver se não é um sinal isso é um estudo feito pela própria ONU sobre a distribuição de renda e do dinheiro no mundo o dinheiro é a força monetária que movimenta o planeta certo eles dizem o seguinte que um terço de toda a grana que circula no mundo um terço de toda a grana que circula no mundo está na mão das máfias das máfias internacionais tráfico de droga tráfico de arma prostituição é cartel do colombiano cartel de cali é máfia russa máfia japonesa é máfia siciliana é pá ou seja um terço do mundo anda na mão e circula na mão do submundo do clime você vê que movimenta milhões outro um terço de toda a grana que circula no mundo está na mão dos grandes conglomerados não está na mão do povo o dinheiro esses conglomerados seriam as multinacionais bancos esses bancos que quebrou lá para falar eles falam assim 70 bilhões de dólares dá um trilhão de dólares aqui para eles só falam nesses números e nós aqui não vê nenhum centavo para ver uma nota de 100 demora 30 anos para ver uma nota de 100 na mão você já viu nota de mil dólares eu nunca vi é raro você ver uma nota de mil dólares na mão não tem não é e o número que esses caras discutem quebrou o banco lá vamos dar uma ajuda de 70 milhões de dólares vai 20, 30 milhões a grana está na mão desses caras bancos multinacionais grandes conglomerados industriais que escravizam abre uma indústria de carro o operarinho vai ficar martelando tem dinheiro para ganhar salário coitado essa escravidão e o dinheiro vai para quem? para o dono da empresa o lucro todo vai para o cara ele que é o bilionário a humanidade não usufrui dessa riqueza e outro um terço está na mão dos governos e é utilizado em grande parte na indústria militar você veja qual que é o orçamento para esse ano nos Estados Unidos em defesa para investir em mísseis foguetes exército navios submarinos eu pergunto não existe nenhuma grana nenhum potencial aqui que circula no mundo que está sendo investido no espírito no acordar na alma na paz portanto existe um provérbio muito assim da lei do carme é assim você colhe aquilo que você planta o que a humanidade está plantando? você está plantando a competição a violência o conflito lá no Oriente Médio você assiste o que é o conflito entre as nações entre as ideologias o capitalismo o comunismo chinês as ideologias você vê que o comunismo chinês ele entrou no Tibete destruiu tudo quanto é templo mostrou não querendo precisa de religião espiritualidade isso é tudo bobagem nosso negócio é capital ganhar dinheiro comércio pá implantação seguir ser androide mesmo que todo comunista é extremamente androide para obedecer aquela cartilinha do coisa vamos trabalhar vamos fazer isso ganhar dinheiro não tem espiritualidade não serve para nada é o ópio do povo é bobagem esse negócio então não vamos investir nisso jamais e a humanidade está investindo em que? numa energia numa direção esse é um dos maiores sinais vocês sabem que a besta do apocalipse o anticristo então nós vamos falar quem é o anticristo eu tenho uma palestra específica sobre o anticristo mas dá para dizer quem é o anticristo o anticristo são essas energias aqui tudo o que é contrário a luz Jesus não pregava o caminho da luz para você ir para a luz tudo o que é anti a luz é o anticristo então essa é a energia do anticristo os bancos você vê o banco americano lá quebrou eu que tenho que pagar a conta não tem nada a ver com o investimento aqueles corno lá mas vocês sabem que você tinha mil reais no banco hoje o seu mil reais ele vale quinhentos reais vai comprar qualquer produto americano você vai pagar sessenta por cento a mais isso significa que ele meteu a mão no seu dinheiro não é isso que eles fizeram seu dinheiro não vale mais nada então eu estou trabalhando para os caras escravos dos caras lá e vocês não percebem que vocês são esses escravos que eles meteram a mão em nosso dinheiro porque quando você vai comprar um computador um videogame qualquer coisa que tem material importado você está pagando para eles essa diferença que ele meteu a mão no seu dinheiro seu dinheiro não vale mais é papel então essa é a energia do anticristo e essa energia do anticristo é a energia que domina por isso eu digo esse é o grande sinal do final dos tempos onde toda a energia todo o potencial da humanidade está sendo canalizada para o caos no planeta não há falta de recursos sabia disso? não existe falta de recursos tem dinheiro está demais só que está na mão de muito pouco não está distribuído então o grande sinal e eu considero a aparição dos UFOs então a maior o maior de todos os eventos da era moderna o maior de todos os eventos isso pode mudar radicalmente a visão que o homem tem de si mesmo do universo e da espiritualidade por isso os paranormais e sensitivos estão sendo contactados essas inteligências estão fazendo a sua intervenção mas a intervenção que eles estão fazendo não é descer em praça pública eles estão fazendo uma intervenção sutil aqui ali ali num espírito mais preparado eles intervêm ali atrás e de forma sutil eles vão mostrando aparecem luzes no céu marcas nos trigais da Inglaterra marcas aqui no canavial só que você acorda nós estamos dando um sinal nós não podemos intervir da forma como você acha que nós deveríamos intervir chegar descer em praça pública e mudar tudo não vocês é que precisam mudar internamente a mudança não vem de fora ela não pode vir de fora a mudança só é válida quando ela vem e acontece dentro de você essa é uma das mensagens que os ETs nos passam você precisa acordar de dentro pra fora tudo aponta que nós estamos vivendo um momento muito muito diferente de todos os séculos da humanidade ou seja nós tivemos uma curva assintótica que crescente né muito rápido a humanidade cresceu em tecnologia ciência muito rápido você vê há 20 anos atrás nós nem sabíamos o que era computador hoje todo mundo tem um computador em casa tem um laptop que leva na mão a transformação foi muito rápida eu lembro que há mais ou menos uns 30 anos atrás pra você comprar um telefone no Brasil ter uma linha de telefone na tua casa era o maior você pagava uma fortuna e olha lá se tivesse linha ainda você tinha que competir hoje qualquer criança de 5 anos tem seu celularzinho na mão acabou esse problema você vê você quer ver um sinal que eu acho muito importante é toda a humanidade viveu nas trevas daqui pra cá se você morasse em qualquer lugar do mundo não havia como você entender ou ver o que estava acontecendo no resto do mundo como o final dos tempos está se aproximando essa globalização esse que eu coloco como sinal essa globalização fez com que preste atenção todos os seres humanos pudessem fazer um estudo e uma análise de toda a sua experiência planetária porque você tem acesso através da televisão você liga a televisão descobre os canais de história história e channel você vê a história da humanidade você vê a história dos romanos história dos gregos história de jesus história de buda você fica lá vendo o nosso passado é como se você estivesse avaliando as suas encarnações anteriores então o planeta virou um único palco todos os povos podem fazer uma avaliação de sua experiência planetária isso é o maior de todos os sinais que eu vejo ou seja nós estamos fazendo uma avaliação porque está no fim a humanidade nos deu o plano astral deu a oportunidade de nós avaliarmos o planeta vermos o planeta sentar no computador pegar qualquer informação que você queira da história da humanidade de tempo de tempo você liga a televisão aquela imagem perfeita te ensinando falando dos romanos dos gregos contando história tal você está vendo é como se você tivesse lembra aquela história todo mundo fala quando você vai morrer passa um filme da sua vida passa aquele filme da sua vida rapidinho você vê tudo que passou tudo que aconteceu é o rio é replay agora nós estamos dando um replay da humanidade para toda a civilização avaliar tudo o que aconteceu e que foi vivido aqui atrás é como se fosse para a gente não cometer os mesmos erros e pudéssemos analisar o que fomos e o que somos hoje e o que crescemos em relação a tudo isso e você vê que quase nada continuam as invasões aos países continuam as mortes as guerras iguaizinhas Napoleão igualzinho Alexandre Grande igualzinho Roma fazia massacrava tudo hoje é mísseis inteligentes é muito interessante mísseis inteligentes ele mata inteligentemente então é essa visão do mundo em que nós estamos são sinais muitos sinais muitos sinais de que algo muito profundo está prestes a acontecer a nossa civilização eu como sempre eu Laércio veja bem eu nunca dei datas eu tenho minhas visões minhas experiências psíquicas mas eu nunca dei uma data aterradora olha se chegar 2012 e não acontecer absolutamente nada eu não tenho nada a ver com isso isso é um problema dos mais quem deu a data foi o Os mas não foi o Laércio eu deixei bem claro isso quando eu também fiz o seminário sobre as profecias mas apresentei todo que eu estou aqui como um apresentador das ideias eu não tenho nenhuma autorização para ser um profeta do apocalipse os meus mentores nunca chegaram para mim Laércio você vai anunciar esse evento apocalíptico até agora não eles podem chegar para amanhã hoje vai mudar o negócio você vai ser o profeta do apocalipse o Zé do apocalipse o Lala do apocalipse mas pelo menos você sabe porque eles me ensinaram uma coisa que eles não podem fornecer dados sobre eventos cataclísmicos ou apocalípticos com precisão a nenhum ser humano porque isso violaria a lei do karma violaria totalmente a lei do karma você quer ver porque que nenhum paranormal nenhum vidente conseguiu dizer que no dia 11 de setembro às 9 horas da manhã aqueles dois prédios americanos iam desabar sobre um atentado terrorista porque se isso acontecesse todas aquelas almas que tem um processo kármico e deveriam morrer ali todo mundo fugia né é aquela história imagine você ser um bandido um assassino um desgraçado a vida inteira certo e na hora do vamos ver o cara anuncia antes você foge opa eu não vou aquele cara que se safa na última hora porque foi avisado por um profeta então veja bem imagine se está programado uma arma nuclear para nova york ou de um atentado terrorista ou de início de um conflito mesmo não vai vir nenhum profeta falar olha gente amanhã às 9 horas uma bomba atômica era explodir em nova york o que acontece corre todo mundo não fica um para contar a história aí a bomba explode só mata rato né barata galinha cachorro que não levaram por isso kármicamente é aquilo que eu disse em palestras anteriores você vai estar no lugar certo na hora certa de acordo com o seu investimento ou na luz ou nas trevas a quem você serve a luz ou as trevas se você servir as trevas você está doido para trabalhar num banco em wall street em nova york ganhar muito dinheiro é lá que a bomba vai cair mas se você estiver no lalaísmo tântrico apocalíptico você vai lá está lá não acha do lala nas montanhas só meditando só sai pode cair bom quem vai jogar bomba lá em cima de nós vai gastar dinheiro com isso né por isso que eu falo é o teu karma a tua ação te coloca no lugar certo na hora certa certo por exemplo todo mundo que quer ganhar dinheiro hoje vai para o japão né japonês não vou trabalhar 12 horas por dia porque o cara ganha você mesmo pede o japão é o pior lugar do mundo para você amarrar a sua vaca o seu boi na época de apocalipse porque é um país geologicamente mais estável o japão pode afundar primeiro que todo mundo junto com a indonésia pum já afunda tudo de uma noite para a outra não tem mais japão se você estivesse procurando luz e espiritualidade você não ia para o japão você ia meditar nas montanhas você ia procurar alguma coisa diferente então tudo isso que significa karma gente é aquilo é a energia que você coloca na sua vida no seu processo tá é por isso que nenhum profeta vai receber do alto uma informação de que data específica e da hora vai acontecer aquele evento porque você violaria o karma individual e coletivo das pessoas que plantaram a sua vida inteira isso aqui eles tem que colher o que eles plantaram não vai haver ninguém por exemplo quando o japão foi bombardeado por duas bombas atômicas nenhum profeta chegou e falou negara corre porque amanhã os Estados Unidos vão jogar uma bomba e tem outra né se chega um paranormal fala assim olha amanhã vai cair uma bomba o árabe não é burro é dia para o dia seguinte ou faz o seguinte adianta se chegar um paranormal o árabe eu estou planejando jogar uma bomba em Nova York no dia 11 tá marcado tá tudo planejado aí vem um paranormal anuncia né o árabe coça a cabeça quem disse para esse corno que eu ia jogar bomba atômica aquele dia então ele faz o seguinte ele adianta joga uns 15 dias antes aí o paranormal erra todo mundo se ferra do mesmo jeito então não tem sentido fazer profecias vocês perceberam que elas podem ser contornadas principalmente aquelas profecias que tem a ação do homem diferentemente de um terremoto por exemplo de algo que um homem não consegue interferir nesse processo como o caso da tsunami na área né tem como mas mesmo assim mesmo assim essas forças superiores não interviram em momentos cruciais da humanidade e portanto não vão intervir de novo vão deixar que o próprio karma da civilização se consuma porque nós construímos isso nós construímos todas as bombas atômicas e nós arcamos com as consequências dessas atitudes que nós mesmo implantamos na terra então todos esses sinais estão apontando para algo muito 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 importante que a civilização reviver nos próximos tempos nesses fins de tempos nesses tempos ok se um dia eu receber uma data específica eu venho avisar vocês eu já recebi algumas informações né tá aí a tsunami aconteceu o que virá mais os sinais estão aí os alertas estão aí você pode procurar os ETs estão por aí você trabalha se você procurar né profundamente você vai encontrá-los eles vão entrar em contato com você quando você estiver pronto e preparado você vai receber esse contato você vai poder interagir com eles eles estão preparando o mundo e a humanidade para esse encontro que obviamente não vai ser um encontro em massa mas vai ser um encontro de pessoas que estão mais despertas para esse encontro e eles vão intervir para essas pessoas nesses encontros ok então é isso atentem aos sinais fiquem assistindo fiquem vendo a televisão fiquem vendo o que acontece no Oriente Médio mais cedo ou mais tarde vocês vão ver para onde está caminhando essa nossa civilização um grande sinal é a quebra dos Estados Unidos nas profecias de Nostradamus e também no Apocalipse bíblico eles falam de uma nova Babilônia que a Babilônia para eles era considerada o centro de Satã era a maior zona da Babilônia antiga então eles falam da nova Babilônia a cidade nova ou seja Nova York centro financeiro dos Estados Unidos do capitalismo mundial da onde todas essas energias emanam o foco algo vai acontecer em Nova York quando acontecer algo em Nova York estarecedor vocês botem a mochila nas costas e comecem a pensar em correr o plano B tem que ser aplicado porque vai dar um feriado bancário as bolsas vão quebrar no mundo inteiro e ninguém vai saber qual será a reação do planeta após esses eventos então é isso gente atentem aos sinais eles estão aí e cada um vai enxergar a sua maneira e a sua forma ok então namastê muita paz e até um próximo encontro aí muita paz e até um próximo encontro